Gerenciar funcionários em uma marcenaria pode ser um tanto desafiador, não é? Mas aqui segue algumas dicas que podem ajudar. Primeiro, pessoal, comunique claramente as expectativas, responsabilidades e tarefas de cada funcionário, bem como as políticas da empresa. Forneça treinamento adequado aos seus funcionários, para que eles possam realizar as suas tarefas de maneira eficiente e segura. Trabalhe também a motivação. Ofereça recompensas e incentivo aos funcionários para mantê-los motivados e comprometidos com o trabalho. Forneça feedback constante aos funcionários sobre o seu desempenho, tanto positivo quanto negativo, para ajudá-los a melhorar e se desenvolver. Fomente um ambiente de trabalho positivo, respeitoso, colaborativo, para garantir que seus funcionários sejam felizes e produtivos no trabalho. Ofereça suporte e recurso aos seus funcionários, para ajudá-los a resolver problemas e lidar com os desafios do trabalho. Lembre-se que o gerenciamento da sua equipe é uma parte super importante do sucesso da sua marcenaria, e, portanto, é fundamental dedicar tempo e recursos adequados para fazê-lo da melhor maneira possível. Tchau, tchau. 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 Tchau.